Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bem galera, hoje começando com mais um vídeo de Minecraft Aventura É o seguinte galera, nós trocamos agora de mapa aí, né, de modpack, trocamos tudo Ou seja, hoje nós vamos estar recomeçando basicamente a nossa série de Minecraft Aventura Isso porque o outro modpack tava dando muito problema e eu decidi trocar e tudo mais Mas enfim, nesse modpack nós temos algumas coisas novas, olha, ganho no Ativement Temos muitas coisas, por exemplo, mods industriais e muitos outros mods Então basicamente é isso, eu vou estar jogando um pouco em off também pra recuperar mais ou menos tudo que a gente tinha E enfim, vamos lá, já vamos começar aqui Beleza, então agora que a gente já tem a nossa crafting table, já vou transformar ela numa crafting station E é o seguinte galera, vamos começar já fazendo as nossas ferramentas Picareta nova e agora pegar pedra, né, é meio simples Mas a ideia desse vídeo não é ficar pegando pedra com vocês, claro que não, né Como vocês podem ver, a gente já tá no episódio 5 Então ficar pegando pedra eu acho que é uma coisa um pouco ruim, né Então basicamente o que a gente vai fazer é uma mágica Daí vocês me perguntam, como assim mágica? Bom, o bagulho é o seguinte, vocês estão vendo meus equipamentos e tudo mais, né Basicamente eu vou bater palma e eu vou aparecer em outro lugar com equipamentos diferentes e muitas outras coisas Caraca, não falei pra vocês? Bom galera, brincadeira da parte, óbvio que não é mágica e tal E a gente tá aqui já com vários minérios Mano, eu minerei e achei várias ravinas, vou mostrar aqui pra vocês Olha, eu achei um monte de mina, né Aqui tem a minha ravina Eu fui vindo aqui achando minas e tudo mais Aqui tem mais uma ravina Então tá bem legal essa caverna Tem bastante coisa ainda pra pegar e tudo mais nas paredes Mas agora o que a gente vai fazer é levar tudo isso daqui lá pra cima Beleza? Por sorte tá de dia Então vamos deixar os itens aqui e vamos voltar lá embaixo pra pegar mais Beleza? Então agora é só guardar nossos itens E eu vou tá desmatando um pouco essa floresta porque a gente precisa fazer a nossa casa, obviamente, né Acabei de aplanar um pouco aqui Não aplanar, mas sim tirar um pouco essas árvores, né E agora a gente vai começar a construir a nossa primeira casa O sol já tá se pondo, mas... Enfim Beleza? Então pra isso eu fiz uma pá aqui pra arrumar um pouco o terreno Porque ele tá muito irregular nessa parte Lembrando que aqui vai ser só uma casa temporária, tá Pra gente fazer algumas coisas Mas a gente vai trocar de posição aqui mais pra frente Uma ideia que eu tenho pra essa série é que eu queria fazer uma casa no meio da montanha, sabe Ela como se estivesse sendo sustentada pra montanha Algumas coisas bem legais Eu tô com muitas ideias pra falar a verdade E eu tô querendo muito melhorar o meu jeito de construir Porque eu construo de um jeito muito feio, sabe Então eu tô fazendo vários testes Vendo videoaulas Vendo dicas E muitas coisas Então conforme a série vai passando Eu espero que eu consiga melhorar um pouco, né Então tá A primeira coisa que eu quero fazer É colocar pedras pra cozinhar, né Eu vou fazer Eu acho que uma casa de pedra lisa Com madeira ou coisa assim Vamos ver como que a gente faz Então beleza Sorte que a gente tem muito carvão Peguei muito carvão Já tem dois packs de carvão Então deixa as pedras aí processando Enquanto eu vou arrumando algumas coisas aqui, né Então beleza, né Enquanto a pedra tá fazendo A gente vai tentar fazer essa parte com terra Vamos ver no que que dá, né Então eu vou tentar fazer uma casa Não muito grande de começo E eu quero tentar fazer ela com porão Então beleza Como é uma casa temporária Eu vou tá fazendo essa área de 7 por 9, tá Tem 7 blocos aqui por 9 Acho que já é o suficiente A gente não precisa de muito mais que isso E eu vou tá fazendo ela com 1 de elevação do solo, né Aqui no chão eu tô pensando em colocar essa madeira branca Não sei se vai ficar bom ainda Então beleza Aqui tá a pedra lisa Pode ser que fique assim Essa parte aqui de baixo Eu acho que eu vou colocar madeira Então beleza Assim que ficou embaixo Eu acho que tá ficando bonito Mas já vamos continuando, né Essa aqui vai ser a parte da frente da casa Então ela vai ter uma entrada de 1 Logo aqui E aqui eu quero fazer uma entradinha Um pouco mais bonita, né É claro, né Você tá construindo uma casa E já vem um creeper pra te atacar, né Sinceramente eu não gostei muito da cor Dessa madeira assim Beleza Eu acho que a entrada melhorou um pouquinho Eu acho que eu vou deixar assim por enquanto Mas vamos começar a subir a casa Porque não adianta muito a casa ser bonita também E ela não ser funcional, né A casa não tem espaço, por exemplo, dentro Então eu vou tentar que a minha casa fique os dois Fique bonita e funcional Legal Então acabamos de fazer aqui a casa A parte das paredes Na verdade eu vou subir, eu acho que ela é um a mais, né Que vai ser o teto O teto vai ser um em cima aqui, né E beleza Eu acho que tá começando a ficar bonita a casa Mas agora eu quero fazer uma coisa aqui O Forever Forever O Forever Player Gamer Não sei o que das quantas Eu vi um vídeo dele Eu acho que muitos conhecem ele Ele grava junto com o Vinicius 13 E eu vou fazer uma coisa, né Uma dica aí Que ele passou Que é basicamente fazer um pilar Em volta da casa Então o pilar basicamente vai ficar aqui, né Em vez do pilar ficar aqui Como eu sempre colocaria O pilar vai ficar um pra fora E isso dá mais liberdade Pra gente construir Vocês vão ver Vai ficar bem bonito Então tá, ó Fiz quatro pilares Agora é só terminar o teto da casa E beleza Terminamos o teto Então agora o que a gente vai fazer É terminar de colocar esses pilares Eu acho que fica muito bonito Essa madeira bruta aqui Ainda mais dessa cor, assim Mas beleza Já tá tudo conectado aqui Mas como dá pra perceber, né É... A casa já tá muito... Muito quadrada Então agora a gente vai fazer O telhado da casa, né Que é das coisas mais importantes da casa Só que eu nunca dei muita importância Por isso minhas casas sempre foram muito feias Então beleza, né Acabei de pegar algumas pedras E a gente vai fazer A gente vai fazer várias escadas, né Porque eu acho que todo mundo sabe Telhado é feito com escada, né Então beleza Tem quarenta escadas de pedra E quarenta de madeira Então vamos começar aqui Então beleza, né galera Terminamos aqui a casa Do lado tudo Ela ficou muito bonita Mas a frente ainda Eu sinto que tá faltando alguma coisa Pra falar a verdade Eu errei um pouco nesse telhado, né Beleza Então eu acho que agora sim Tá certa essa casa Então beleza Só preciso fechar aqui Com não sei o que, mano Eu coloquei ali alguns blocos de pedra Mas ainda não tô muito contente Com isso daqui, não O certo seria a gente decorar um pouco os lados Porque sinceramente os lados São bem feios ainda, né Mas os lados também Eu vou fazer outra hora, eu acho Então beleza Aqui tá dentro da casa Eu sei que por dentro Ela tá bem simples Pode ser que eu troque o teto Porque o teto tá bem simples Mas eu acho que por fora Ela não tá feia Coloquei até alguns vidros aqui Porque eu acho que por fora Ela não tá feia Mas por dentro Realmente ela tá muito simples E acabei colocando o vidro Do outro lado também Então beleza Eu acho que a casa já tá boa Mas a gente podia dar mais alguma enfeitada Como algumas coisas aqui atrás Não sei, né Tentar fazer alguma coisa Como se fosse um pilar de sustentação da casa Talvez alguma coisa parecida com isso Bom, não sei Por enquanto eu vou deixar assim Então é isso, galera A casa por dentro ficou assim Agora eu acho que ela mobiliada assim Ficou melhor, né Eu coloquei dois baús aqui Bastante fornalha Mas lembrando que a ideia É a gente não ficar aqui em cima, né Aqui em cima eu quero fazer uma casinha normal Toda bonitinha e tudo Mas a minha ideia É cavar um sótão Ou melhor, um porão, né Aqui embaixo Em algum lugar e tal Queria tentar até fazer uma entrada secreta Quem sabe Que ia ser uma coisa que ia ficar muito legal, né Então basicamente Tudo que a gente for fazer A gente vai fazer lá embaixo, né Mexer com máquinas Minérios e tudo mais Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que se você gostou Não se esquece de dar seu like Se inscreve no canal E eu sei que o vídeo pode ter parecido pequeno E tudo mais Mas já faz umas duas horas Que eu tô gravando Ainda mais porque eu minerei bastante Eu tenho já bastante minério aqui Olha Mais de um pack de Mais de um pack de iron Bastante ouro e tudo mais Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Falou! Tchau! 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 Tchau!